A ideia de intercâmbio biótico faz sentido quando a gente tem o pressuposto do provincialismo. Ela faz sentido quando a gente assume que a biodiversidade está distribuída ou estabelecida espacialmente conforme aquelas regiões biogeográficas ou áreas de endemismo. Então, uma vez que a gente assume isso como um padrão, o intercâmbio biótico faz sentido. Por quê? Porque o intercâmbio biótico consiste na dispersão da biota de uma região para outra. Então, veja, para a gente entender intercâmbio biótico, a gente tem que ter já estabelecido as regiões. E aí, os dados dando suporte para as regiões, os movimentos, a dispersão das espécies depois desses estabelecimentos das regiões, a gente chama de intercâmbio biótico. Então, veja, a gente tem que ter as regiões já pré-definidas para ver ou para poder detectar que uma dispersão ocorreu entre regiões. E quando que essas dispersões ocorrem de uma região para outra? Normalmente, quando ocorre a redução ou o desaparecimento de barreiras. Lembra na parte de provincialismo? É esperado, de alguma forma, que haja barreiras que limitem as espécies para ela permanecer em uma região. E aí, fazer com que elas tenham espécies exclusivas ali da região. É claro que não é sempre esperado, mas é muito esperado que tenha. Existem exceções, por exemplo. Mas, é possível que tenha barreiras limitando isso. Ora, se existe a redução ou extinção de alguma barreira, é possível que haja, por exemplo, a movimentação da biota para outra região. Nós vamos ver hoje, especificamente, o caso da movimentação entre neotropical e neártica, entre a América do Sul e América do Norte, através do que a gente conhece hoje como o ístimo do Panamá. Então, antes, o ístimo não existia. Qual que era a barreira? Era o oceano. O oceano que juntava ali Atlântico e Pacífico. Aquilo era uma barreira. Com a conexão continental da América Central com a América do Sul, através do ístimo, e a gente aí faz referência ao ístimo, mas na verdade é toda a conexão, o que a gente tem? Desapareceu aquela barreira oceânica. E, portanto, permitiu o movimento de biotas. Outro caso bastante importante para a nossa região é lá no Estreito de Bering. Então, lá, por exemplo, entre o Alasca e a Rússia, em algumas partes do ano, ou seja, quando há, por exemplo, glaciação, é possível o trânsito. É possível que a barreira oceânica desapareça e o trânsito entre as regiões e aí a questão do intercâmbio biótico entre região neártica e paleártica. Ok? Então, veja, o intercâmbio é quando a gente tem aí um pressuposto de regionalização e que, por algum motivo, a partir de algum momento, uma barreira deixa de existir, ou outro motivo, e ocorre essa movimentação. E, normalmente, essa movimentação é direcional de muitas espécies. Ou seja, não é só uma ou duas que fazem, é um movimento em fluxo. Como a gente vai ver aí no caso do estímulo do Panamá. Então, já entrando nesse tema, ele também é conhecido como o grande intercâmbio biótico americano. Ok? Então, você tem, principalmente nos grandes mamíferos, você tem alguns que eram endêmicos, ou autóctones da região neártica e que vieram para a região neotropical e alguns que eram endêmicos aqui da região neotropical e foram para lá. Tudo por causa dessa formação aqui final. A gente vai ver que já teve conexão parcial antes e já teve vários outros intercâmbios, mas o grande intercâmbio biótico ocorreu por essa formação. E essa formação tem uma idade de ter acontecido há mais ou menos 3,5 milhões de anos atrás. É relativamente recente. Se a gente pensar no cenozoico, 65 milhões de anos. 3,5 é relativamente recente, mas foi bastante importante para a composição, principalmente da fauna, da mastofauna aqui, tanto da região da América do Sul quanto da região da América do Norte. Aqui tem uma citação do Wallace, vamos ler junto aqui. nós temos aqui evidências consistentes de uma migração extensiva. E o fato de que tal migração não ocorreu nos incontáveis anos anteriores, prova que alguma grande barreira para a entrada de mamíferos terrestres que existia anteriormente deve ter sido removida por algum período. Então veja, o Wallace não tinha o conhecimento geológico da região ali do Caribe, né? Esse é um conhecimento mais recente, ok? Mas pela composição de fauna da América do Sul e América do Norte e por esta mistura, porque o intercâmbio vai fazer o quê? Uma mistura de faunas, né? Ou vai compartilhar faunas biotas entre uma região e outra. Ele já fez uma hipótese, né? Já elaborou uma hipótese de que deveria ter uma barreira. Por muito tempo eles não se movimentaram, então aí essa barreira deu tempo de formar essas biotas peculiares e endêmicas, né? E em algum momento essa barreira desapareceu e houve troca. Houve troca de biotas, né? E essa é a narrativa sustentada até hoje. É claro que hoje a gente sabe que teve mais de um episódio, né? De contato, de troca. Mas o princípio é basicamente esse. Então, olha só. Algumas fases, né? Importantes. A gente tem a América do Sul conectada à Gondwana nesse período, tá? 220 a 160 milhões de anos. Então, há muito tempo, e é muito tempo atrás houve intercâmbio, tá? América do Sul isolada. Então, houve um isolamento da América do Sul nesse período, 140 a 75. Entre 140 e 3,5 houve conexões intermitentes, ou seja, a hora conectava, a hora desconectava, e às vezes não era uma conexão contínua. Era uma conexão, por exemplo, em ilhas ou ilhotas, stepping stones, ou seja, caminhos, né? Que não era contínuo, não era uma ponte continental, mas que permitia para alguns tacos, por exemplo, os que voam, né? Aves, e voando de ilha em ilha até chegar no outro lado. E aí, a última fase, né? Da relação da América do Sul com a América do Norte, que é o estabelecimento da conexão continental. Então, aqui, atribui-se de 3,5 a 2,5 milhões de anos atrás a formação da estrutura como a gente conhece hoje, que é o ístimo do Panamá e a conexão conectando a América do Sul com a América do Norte. Então, eu vou trazer alguns mapas aqui só para ilustrar essas fases, tá? Então, a gente tem uma fase que a América do Sul é conectada, uma fase que ela é isolada, uma fase de conexões que não são contínuas e a fase final que é o estabelecimento da conexão. Tá? Então, muito tempo atrás, a gente aí tem a Gonduana, digamos assim, que é essa parte ligada à Laurase. Então, a América do Sul teve conexão com a América do Norte por aqui. Então, isso possibilitava o que fosse necessário de intercâmbio biótico. O momento de isolamento. Então, aqui, aqui a gente está falando de Cretáceo, 80 milhões de anos. Então, a América do Sul está isolada. E o isolamento, pessoal, ela é propício para a formação de biotas autóctones. Certo? Então, formação de biotas que se originaram, o ancestral está ali, ele se originou ali e não saiu dali. E, portanto, dando a característica de exclusividade, de peculiaridade para a biota da região. Então, nesse momento, nesses vários milhões de anos, a América do Sul está isolada. Então, não tem conexão com a América do Norte, não tem conexão com a África. E aqui, a conexão também, pelo menos, a conexão contínua, ela é perdida com a Antártida. Ok? A gente tem aqui, agora, a gente já está no Cenozoico, no meio do Mioceno, 10 milhões de anos. E a conexão, ela é intermitente. Aqui, eu vou mostrar em detalhes no próximo slide, mas a geologia dessa região é super complexa e ela é super dinâmica. Houve muita mudança aqui. E aí, o início da formação do Istmo do Panamá. Nós vamos ver em detalhe o que aconteceu nessa região aqui. Aqui está 10 milhões de anos, a gente vai voltar um pouquinho, provavelmente, a partir de 35 milhões de anos e ver o que aconteceu e ver o que aconteceu aqui nessa região. Então, veja, o Euceno, 37 milhões de anos a 35. Você tem aqui, não tem uma conexão contínua, certo? Mas você tem uma conexão intermitente, que quer dizer, não contínua. de 35 a 32, veja que os intervalos são relativamente pequenos, aqui dá 3 milhões de anos, aqui dá 2. Existe a hipótese da formação aqui do chamado garlandia. Esse G-A-A-R é uma abreviação de Greater Antilles and Aves Rides. Na verdade, você precisa entender que forma, de certo modo, uma porção contínua, bem longa. e isso sim possibilitou, por exemplo, veja que daí para vir para cá, para cá ou para cá, a distância é muito menor. Então, aí, já se considera para alguns grupos, para aves, por exemplo, tranquilo, considera-se que já tinha uma ligação aqui. Essa ligação já era, para aves, por exemplo, ela já é eficiente. Ela já é eficiente para o intercâmbio biótico. Ok? Então, a 35 milhões de anos, mais ou menos, a gente tem essa conexão aqui. Do ligoceno para o mioceno. Então, veja, o intervalo grande aqui, 32 a 9 milhões de anos. Então, a gente tem aquela porção da garlandia que estava aqui, ela deixa de existir. Ela não existe mais. Então, nesse período, é o período de isolamento. Isolamento maior das áreas. Certo? E aqui, pessoal, começa uma protoligação. Começa aos nove até os sete milhões de anos o início do que a gente hoje tem, que é a América Central, mais o ístimo do Panamá. A gente sempre faz mais referência ao ístimo do Panamá, mas é toda a América Central a formação. aqui, fechamento, um surgimento geral. O que é surgimento? Quando o continente começa a submergir e o fechamento do canal Havana-Matanças. Havana-Matanças, que é esse aqui. esse canal aqui. E mais recente, de 7 a 3.7, o que tem que prestar atenção? A consolidação progressiva do ístimo do Panamá. Aqui a gente tem a consolidação final, o fechamento, a data provavelmente é de 3.7, e 3.5, algumas datações geológicas do fechamento. Então, a partir desse momento, principalmente para os mamíferos, por exemplo, possibilitou a troca, ou seja, uma biota que ocorria aqui poderia passar a ocorrer lá e vice-versa. Uma biota que ocorria aqui poderia vir e passar. Isso que a gente caracteriza de intercâmbio biótico. Veja que os dois continentes passaram um bom tempo em isolamento ou intermitência para formar suas faunas peculiares. E por isso que a gente caracteriza primeiro o provincialismo, as regiões, e depois que a gente vai ver os intercâmbios biórdicos. E aqui, pessoal, olha só, tem uma lista, uma lista dos animais que têm uma ancestralidade no norte tem os animais que não vieram que isso aqui era um filtro. Então, por exemplo, aqui, no primeiro slide que eu for mostrar, provavelmente, vai ter foto desses bichos aqui. Então, é um bisão, é um ratinho, etc. Eles não vieram. Eles não vieram do norte para o sul. e o mesmo aconteceu aqui. Foram parados pelo filtro. Primatas não foram, octodontes, ratos, cafivaras, e assim vai. Preguiça, tamanduá, eles foram parados pelo filtro. Por alguma maneira, por algum motivo, pode ser temporal, pode ser alguma coisa ecológica. Por algum motivo, eles não cruzaram o ístimo. Mas teve o grupo que cruzou, olha só. Os que vieram do norte para o sul, coelhos, rato, raposa, urso, racun aqui, esqueci o nome, gatos, mastodonte, cavalo, anta, camelo, veado. e o que foi do sul para o norte? Cliptodontes, o... tatu, armadilhos, tatu, preguiça, rato, esse aqui é... Esqueci o nome. São os bichinhos pequenininhos. Bom, eu vou mostrar a foto para vocês, tá? Então, vejam, nos próximos quatro slides tem foto dos que não foram, dos que cruzaram do sul, do norte para o sul, dos que cruzaram do sul para o norte e dos que ficaram na América do Sul, tá? Então, permaneceram na América do Sul. Então, veja, esses bichos são peculiares, são inêmicos de lá, né? O castor, o bisão, ok? A gente não encontra isso aqui. Os que vieram da América do Norte e que a gente encontra aí, tá? Raposinha, urso de óco, urso de Himalaia, né? Que a gente, hoje a gente chama de Himalaia, guaxini, mastodonte, né? extinto, a anta, a lhama, ou provavelmente o ancestral, né? Da lhama, alpaca, e assim vai, né? E o gato silvestre, tá? Então, esses animais, pessoal, ou os ancestrais deles, eles vieram há pouco tempo, 3.5 milhões de anos. Então, vieram nesse grande movimento, né? de intercâmbio biótico entre a América do Norte e a América do Sul. Animais que não deixaram a América do Sul permanecem, né? Os macacos, os platirrinos, cotia, né? Isso aqui eu não lembro o nome, preguiça, capivara, tamanduá, né? Esse aqui que é o opussum, é... e eu esqueci o landeiro. Tá? Então, esses animais ficaram, por algum motivo não foram, né? Ou não deu tempo, ou algum filtro ecológico, alguma barreira invisível do tipo predador, parasita, alguma coisa fez com que eles ficassem, não foram para a América do Norte. E os que foram, né? Então, a gente tem esse aqui, é o cliptodonte, né? Ele já está extinto, mas ele é muito parecido aí com o Tatu Bola, gigantesco, né? Ó, a preguiça gigante, então, partiu da América do Sul para a América do Norte, o Tatu Bola também, né? E aí o porco espinho, coisa assim. Então, eles foram daqui para lá. Então, só para ilustrar, tá? Isso não é exaustiva, essa lista não é exaustiva. Vocês vão ver aqui, ó, que existem estudos que mostram, né? A área está em verde, tá? Azul e verde. Então, é a procedência. Tudo que está em azul procede da América do Norte, Tudo que está em azul vem da América do Norte, tudo que está em verde da América do Sul. Ok? Só que veja, o intercâmbio, né? Como a gente conhece, esse último, pelo ístimo do Panamá, ele só ocorreu aqui, ó, lembra? 3.5 milhões de anos? Por isso que ele indica aqui, ó, Gabi é a sigla de Great American Biotic Interchange, tá? Então, nesse período, sim, mas, ó, a gente tem registro de que já aconteceu várias vezes, tá? Pode ter acontecido várias vezes ao longo do tempo geológico. pelo ístimo do Panamá, recente, 3.5, são, né, os eventos que estão nesta, nesta faixa temporal aqui. Alguns padrões, né? 50% da mastofauna da América do Sul é derivada, ou seja, veio da, da mastofauna da América do Norte, 10% da mastofauna da América do Norte é derivada da América do Sul. Então, pessoal, os animais da América do Sul, né, permaneceram na América do Sul, mas a maioria, ou um grande número, veio, né, da, veio da América do Norte, tá? E aqui, só uma, uma, uma fotinho para ilustrar, porque é um evento bastante conhecido, famoso, né, é bastante estudado na literatura, e principalmente quem trabalha com vertebrados, estuda bastante, né, paleontólogos, tem bastante registro, tem alguns animais que já foram extintos, o Cliptodonte aqui, preguiça gigante, né, é, esse animal que eu não sei o nome vulgar, e, bom, esse é o intercâmbio, tá? Então, o intercâmbio, pessoal, é caracterizado por isso, por uma troca de biotas entre regiões biográficas. que o intercâmbio, o intercâmbio, o intercâmbio, Obrigado.